Obcecado por vitórias em busca da perfeição em campo. Assim foi o discurso do comandante da Chapecoense durante a reapresentação do grupo. Eu sou muito enriquecido com essa situação, sou obcecado por vitórias, sou obcecado por equipes com próxima perfeição. Então a gente vai procurar fazer grandes jogos, manter o nível de atuação, padrão bom de atuação e consequentemente também brigar sempre por vitórias. A Chapecoense enfrenta o Joinville no domingo em Xancherê. Os atletas afirmam que o Jeque é um dos clubes que vem crescendo no estadual. E por isso a equipe sabe das dificuldades, mas precisa dar continuidade aos trabalhos para brigar pelo título. Um adversário difícil que está crescendo na competição, na reta final e no primeiro turno vem crescendo, conseguiu umas vitórias importantes. A gente tem que ter atenção como teve todos os adversários e acho que fazendo isso a gente vai conseguir sair com resultados no domingo. O Tribunal de Justiça Desportiva puniu o zagueiro André Paulino com quatro jogos de suspensão, por ter discutido com um adversário no jogo entre Chapecoense e Camboriú, válido pela sétima rodada. O clube vai entrar com um recurso nas próximas horas para reduzir ou eliminar a pena.